Antes de fechar a porta O seu medo e tristeza E escreva nas páginas do livro Deixado em cima da mesa e não se esqueça É preciso que um dia se vá Pra que outro dia amanheça Não se esbarre na louça e repare no jardim As plantas subindo pro sol Nunca deixe de cantar a brisa E de voltar quando quem há Não perca a altura do voo Nem se desvaneça O tempo é concreto e se você tem pressa Não perca a cabeça É preciso que um dia se vá Pra que outro dia amanheça Antes de fechar a porta e ir embora Não me venha dizer que está levando tudo Que deseja deixar Pegue o seu medo e tristeza E escreva nas páginas do livro Deixado em cima da mesa e não se esqueça É preciso que um dia se vá Pra que outro dia amanheça Não se esbarre na louça e repare no jardim As plantas subindo pro sol Nunca deixe de cantar a louça e não se desvaneça O tempo é concreto e não se desvaneça O tempo é concreto e se você tem pressa Não perca a cabeça É preciso que um dia se vá Pra que outro dia amanheça É preciso que um 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 dia amanheça